Bom dia pessoal, são uma hora e trinta minutos, ou seja, uma hora da manhã. Nós estamos aqui ao vivo no dia 3 de abril para noticiar para vocês o quão eficiente são as urnas eletrônicas. A TV, deixa eu pegar o nome dela aqui, agora eu fechei aqui, mas a TV do Equador, estava fazendo uma matéria agora falando da Odebrecht, falando como a Odebrecht financiou a vitória dos líderes da América Latina, ou seja, Venezuela, Bolívia, Equador, no caso a Cristina Kirchner na Argentina na época, no Brasil e também no Peru e na Colômbia. E agora foi a vez de repetir isso aí no Equador. Então nós tomamos aí mais uma lição para 2018, as urnas eletrônicas. O opositor lá do Equador, o Moreno, perdão, o Moreno foi quem ganhou, desculpa, Lenin Moreno, olha o nome do desgraçado, Lenin Voltaire, não sei como é que seria, em espanhol seria Lenin Voltaire Moreno Garcés, de 64 anos, agora é o presidente da Venezuela e vai continuar o trabalho do Rafael Corrêa, que é membro do Foro de São Paulo, etc. Então, mais uma vez, as urnas eletrônicas aí fazendo história no Equador. Só que o Laço, que é o presidente que foi vencido lá no Equador, ele já falou que vai fazer a apuração das urnas eletrônicas. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. E como está bem lá no Twitter da Joyce, acabei de estar olhando aqui agora, a Joyce colocou assim no Twitter, né, Brasil ganhou 51%, Venezuela ganhou 51%, e agora Equador ganhou 51%, sempre 51%, 51%, 51%, 51%. Esse aí é o histórico das urnas eletrônicas, das Mathematic, né, das Mathematic, e essa vitória lá, ela precisa ser um alerta pra gente aqui. Uma coisa interessante também que a Joyce Hassel, que vocês vivem falando merda aí, contra ela, ela denunciou lá, foi a questão da Pátria Grande, né, a Glaze Hoffman, ela colocou no Twitter, comemorando a vitória do Lenin Moreno, dizendo assim, Pátria Grande, hashtag Pátria Grande. Então, vocês imaginam, né, em 2018, além de termos que fazer uma militância muito, muito, muito bem organizada, nós precisamos também estar atentos aí a essa bosta das urnas eletrônicas, embora no Brasil um dos maiores problemas, o Solavo acentua muito isso, as urnas eletrônicas, elas são o menor problema pra nós hoje, porque elas são problemáticas, mas elas são o menor problema desde que o TSE, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral, tem que apurar os votos com pessoas escolhidas a dedo e ninguém pode ir lá depois averiguar como isso foi feito. No caso do Aécio Neves, eu gostaria de lembrá-los que o Carlos Sampaio do PSDB, eu gosto muito do Carlos Sampaio, embora ele dê umas bolas fora, ele falou que queria apurar, ele seria o assessor jurídico do Aécio, ele falou, queremos apurar se houve fraude ou não, e o Aécio Bundão não quis levar nada pra frente. Então, assim, por mais que saibamos que Trotsky e Lenin são inimigos, inclusive eu vou falar um pouco sobre isso mais tarde com vocês, eu preciso dormir daqui a pouco, eu voltei na missa e em Porto Alegre dirigindo duas horas, duas horas pra ir, duas horas pra voltar, vocês desculpem, eu tô bocejando aqui na frente de vocês, eu tô com um pouco de sono, até perdi o que eu tava falando. Sim, embora os comunistas e socialistas, eles se tegradeiam e matam uns aos outros, é importante notar que existe alguma divergência entre eles, isso é comum, assim, como existe uma divergência entre nós os liberais, os liberais não são comunistas, mas nós divergimos deles, essa divergência com eles é realmente questões estratégicas e também de princípios, mas entre os socialistas e o comunista também tem essas divergências, e por mais que o Aécio também seja lá socialista, o fato dele ter ido na Internacional Socialista e da Juventude em 1983, ele ostenta isso com orgulho no site dele, ele se negou a fazer a recontagem dos votos, mas o Carlão não, o Carlos Sampaio do PSDB queria fazer essa recontagem dos votos, então o candidato que perdeu lá no Equador, ele quer a recontagem dos votos, o laço, L-A-S-S-O, mas o Moreno já está aí, já comemorando a vitória, estão ocorrendo alguns protestos lá no Equador, vocês não verão isso na fake news, da Global News, que é da Globo, e nem Folha, nem Estadão, nem ninguém, eu duvido que eles mostrem os protestos que estão sendo feitos lá agora, estão ocorrendo agora os protestos lá, a Joyce Hassel botou no Twitter lá o link da TV ao vivo de lá, e aí vocês podem ter uma noção um pouco do que está acontecendo, mas eu achei muito interessante quando a Joyce suitou, eu estava ouvindo a rádio falando de como a Aldebrecht tem mantido esses líderes aí no poder. Então os comentários aqui agora, Helena Nunes tem que passar o laço no Moreno, gostei dessa daí, e eu quero agradecer muito também o pessoal que começou a colaborar com o Terça Livre, lembrando vocês que o Apoia-se, ele é destinado para a Fernanda Salles e para a estrutura, para a gente poder montar uma estruturazinha aqui na minha sala, a gente poder colocar um fundozinho aqui, um microfone, nós queremos comprar um computador que aguente a transmissão do Wirecast, o Wirecast custa 495 dólares, não iremos usar o craqueado, porque isso é perigoso para nós, à medida que nós estamos crescendo e aumentando muito, e muitas pessoas estão manifestando seu apoio lá na Apoia-se, muito obrigado ao patrocínio de vocês, teve alguns babacas aí que falaram que era pedir esmola, isso é a mentalidade de quem nunca pisou nos Estados Unidos da América, gente que nunca pisou nem nos Estados Unidos da América, nem na Europa, mentalidade tupiniquim das mais baixas, eu trabalhei no Church Militant nos Estados Unidos, um canal católico de YouTube que tinha quase 20 funcionários e era um prédio com quatro setores diferentes, setor de pesquisa, jornalismo, edição, agenda, tinha de tudo lá, e era tudo com gente que doava 10 dólares por mês lá, então eu não tenho vergonha de pedir ajuda, vocês são os nossos patrocinadores e cada vez mais que eu dependo de vocês, eu não preciso calar minha boca por causa de dinheiro, ou seja, se vocês não quiserem doar, amanhã vocês parem e pronto, acabou, mas um empresário poderia calar minha boca, então eu mando todo mundo se fuder, esses empresários que quiserem calar minha boca e vou continuar fazendo o nosso trabalho, então muito obrigado ao apoio de vocês, a nossa rede cultural recebeu mais de 150 e-mails hoje, eu vou cadastrar todo mundo amanhã, entrarei em contato com todos, né, relembrando que se você quiser fazer parte da nossa rede cultural e não tem grupo, não tem associação e quer iniciar alguma coisa na sua cidade, sua cidade tem 2 mil habitantes, 10 habitantes, não importa, você pode fazer parte dessa, dessa rede, então deixa eu só mandar um abraço pro pessoal aqui, rapidinho, todo mundo que tá nos assistindo aí, tá? Vamos lá, desde lá de cima, ih, tá com bugzinho aqui, tá voltando sempre lá pra baixo, não estou conseguindo ver os recados anteriores, o pessoal que tava mandando um abraço aqui, o pessoal falando, Al, vai dormir, vou dormir daqui a pouco, minha esposa tá me esperando lá, desculpa, pessoal, tô cansado mesmo, hoje foi um dia bem pesado, Al, manda um abraço para Curitiba, Juliano Steider, lembrando que estaria em Curitiba dia 23, tá, Juliano? pra, pro evento lá, deixa eu ver aqui, manda o link do curso, né, www.youtube.com.br, percalivre cursos, o Alan dorme não? Pouco, dorme pouco, um abraço pessoal de Mirabela, Minas Gerais, João Pessoa na Paraíba, Dourados, Mato Grosso do Sul, Nanuk, Minas Gerais, Austrália, Quintadinha do Paraná, Roberto Barbosa, né, Presidente Prudente, Giovanni Rezende, João Pessoa na Paraíba, abraço para Minas Gerais, o Arthur aqui, Manaus, Ingrid, Leonardo Ferreira, Nova Iguaçu, onde eu nasci, nasci no Hospital Nossa Senhora de Fátima, Nova Iguaçu, Porto Alegre, Floripa, Santa Catarina, Pernambuco, Maricarra, Rio de Janeiro, Santos, Austrália de novo, Santos, Bandeirantes, Paraná, Salvador, Bahia, Wroclaw na Polônia, Rafael Barros, Serra Negra, São Paulo, Torres, Rio Grande do Sul, onde eu passei minha lã de mel, Rio de Janeiro, RJ, Natal, Rio Grande do Norte, Goiânia, Miami, Lauro de Freitas, Bahia, Jatai, Goiás, São Paulo, Santo André, São Paulo, Ponta Grossa, Paraná, São Paulo, Capital, Marília, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Itaperu, na Rio de Janeiro, cidade onde minha vovó morava, tenho muita saudade de Itaperu, Itaú, Buenos Aires, Argentina, Cascavel, Arco Verde, Miami, enfim, vou ficar aqui falando essa lista toda não, pessoal, tem mais de 300 pessoas ao vivo aqui, então um abraço, fique com Deus e que essas fraudes aí no Equador sirvam de lição para a gente aqui em 2018, tá bom? Um abraço e fique com Deus, até mais. Um abraço e fique com Deus.